Dominguinhos foi um músico brasileiro, cantor, sanfoneiro e compositor, fez parceria musical com Gilberto Gil, Nando Cordel e Chico Buarque, Anastácia, entre outros. Dominguinhos, nome artístico de José Domingos de Moraes, nasceu em Garanhuns, Pernambuco, no dia 12 de fevereiro de 1941, filho de mestre Chicão, tocador e afinador de acordeons de oito baixos, e de dona Marinha, Dominguinhos cresceu em uma família com muitos irmãos, que viviam com grandes dificuldades, começou a tocar ainda na infância quando formam o trio os três pinguins com dois de seus irmãos. No início, Dominguinhos tocava pandeiro em triângulo, mas ganhou do pai uma sanfona de oito baixos e o trio se apresentava nas feiras livres, em botequins e porta de hotéis de Garanhuns, Dominguinhos queria ser um exímio tocador de acordeon e tocava exaustivamente, aquela altura, passou a ser conhecido como neném do acordeon, em 1950, Dominguinhos tinha nove anos quando teve um encontro com Luiz Gonzaga que estava hospedado no Hotel Tavares com rei em Garanhuns, onde o trio estava sempre tocando na porta de entrada, Luiz Gonzaga ficou tão impressionado com a desenvoltura do menino que o convidou para ir ao Rio de Janeiro e passou o seu endereço pedindo que fossem procurá-lo. A viagem só se realizou em 1954, quando Dominguinhos e seu pai foram procurar Luiz Gonzaga, passam onze dias viajando em um caminhão pau de arara, ao chegar ao Rio de Janeiro, Dominguinhos, foram para Nilópolis, onde morava um dos irmãos de Dominguinhos, no primeiro encontro com Gonzaga, o menino foi presenteado com uma sanfona de 80 baixos, ao procurar Luiz Gonzaga e receber de presente uma sanfona, Dominguinhos foi convidado para frequentar a casa do rei do Baião e acompanhá-lo em seus ensaios, shows e gravações. Nos anos seguintes, Dominguinhos, que era conhecido como Neném do Acordeão, começou também a tocar nos bares, churrascarias e boates. Em 1957, Neném do Acordeão foi rebatizado pelo próprio Luiz Gonzaga com o nome artístico de Dominguinhos. Nesse mesmo ano, fez sua primeira apresentação profissional, tocando sanfona na música Moça de Feira, acompanhando seu padrinho artístico. Entre 1957 e 1958, Dominguinhos integrou o grupo de forró, Trio Nordestino, junto com Mudinho e Zito Borborema. Em 1958, ao deixar o trio, voltou a se apresentar, sozinho, em casas noturnas, bares e também em emissoras de rádios. Divulgando suas músicas em 1964, Dominguinhos gravou seu primeiro LP, intitulado Fim de Festa. Em seguida, ele gravou outros dois discos, em 1967 e voltou a fazer parte do grupo de músicos de Luiz Gonzaga, com quem passou a viajar pelo Nordeste. Foi em uma dessas viagens que conheceu uma cantora também pernambucana, Anastácia, conhecida como Rainha do Forró, com quem compôs de 200 canções, entre elas, Eu Só Quero Um Xodó, um de seus maiores sucessos, com diversos discos gravados e com um característico chapéu de couro. Dominguinhos se apresentava por todo o país, tocando com sua sanfona, as músicas que o consagrou. Dominguinhos lutou durante seis anos contra o câncer de pulão, mas no dia 17 de dezembro de 2012, foi internado no Hospital Santa Joana, no Recife, com infecção respiratória e arritmia cardíaca. No dia 15 de janeiro, a pedido da família, foi transferido para o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde ficou em coma. Depois de duas paradas cardíacas, Dominguinhos faleceu no dia 23 de julho de 2013, em São Paulo. Seu sepultamento foi realizado no Cemitério Morada da Paz, no município de Paulista, na região metropolitana do Recife. Seu sepultamento foi realizado no Câncer de pulão, mas no Câncer de pulão.